Construindo metas, tô batendo metas, te ensinando como faz, tô dobrando esse dólar Cala a sua boca, que na rima já não adoro, eu copio o rima, você é a copa do duelo Cê sabe que eu faço, meu pistário caldo lento, pistário lento, mas eu não rimando, cê é orgulhento E demorou, demorou, algum tradutor, vai dizer o que esse animal falou, eu não sei Mas o que você falou em inglês, mas eu já batei motete que bateu em uma e três Sabe na verdade que rima não causa o seu fim, ô tradutor, é muito ruim Cê sabe, meu parceiro, nessa vida agora cê é tipo eu Cala a sua boca, mano, que aqui cê já percebeu Eu sempre vou rimar com muita classe, e você não vai saber se há nem coar aqui nessa fase A tradução é que vai ser muito ruim, mas não terminou a frase Coisa é ruim, mas não perca o cássaro Eu vi aqui o cássaro, mano, pistário agora sabe que eu tô assim cachando Mas sabe que piquei, mano, pistário cê tá louco, não vi que o cássaro já vire em você Como é que o bici filma mais que tá perto Vamo andar, vamo andar, vamo ver o que vai dar essa parada Primeiro round hein mano Vamo botar na rima o novo amigo, vamo gritar pão só, certo? Quem acha que o Gasper, o Gasper não, que o Goi foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? Que é essa aqui, o Gaster, foi o mais criativo no primeiro round, faz barulho. É, mas eu já dei um pouco de perceber, mas só para confirmar. Barulho, muito barulho para cima do Gaster. Barulho, muito barulho para cima do Gaster. Gaster é 1 a 0, fio, esquece, mano. Barulho, muito barulho para cima do Gaster. Barulho, muito barulho para cima do Gaster. Mas se isso é batalha, por que vem chorar? Um contorno eu não sei se você quer comprar. Mas você sabe qual que é a pita? Eu uso no pódio. Você faz que eu vou te dar amor, eu tô aqui, mano, é só ódio. Tá arrumado, é só ódio? Essa pita, mano. Você não entende, sabe que eu faço, vai cachando. Até porque eu não, mano, eu rimo até pangeia. Você tá arrumado, mano, eu trago a mão pra essa pateia. E mais depois deia, a mão para a pateia. Única coisa que mostrou que é, ter ideia. Você sabe que não, e eu sou hip hop. Já vi sua cara lançando o Tik Tok. É, mano, tá porra no camelo. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Já passa a minha virada, mais brava do Paraná. Vai matar ou vai morrer? Hoje vai matar. Já passa a minha virada, mais brava do Paraná. Vai matar ou vai morrer? Hoje vai matar. Como é que eu não sabe que agora sim. Desprezado e ganhadado que é muito ruim. Isso aqui sabe que meu parceiro na rim, você é ruim. Hoje eu ganho de você, eu fico, que isso ruim. Ê, sério, trutão, acho que você tem um problema. Galinha não abre as asas, que hoje eu não tenho pena. Ê, só sabe que o João que é só batalhe. Tá gravando o MC, aqui é só pro Sally. Galinha não abre as asas, mano, é fruto de sai. Agora eu roubo em bala. Na verdade, meu parceiro, eu sou mesmo, eu sou galo. É sério, trutão, que volta a mim, você não feita. Nunca tenta, sabe, truta, que agora só derrota sangue. Ser humano viram animais, quem é rei do valeu, faz pega direitos aos dourais. Ser um suta, aqui sentou um cacete, você copia, rima, copia beat de beat maker. Só que na verdade, meu truco, tem que me agarrar, você sabe, não é sacanado. Se eu não me enxergar, você sabe o que vai, dá uma porrada. O meu rei do carro é, o forte demorou. Só que esse eu não cheguei, então eu não me enxerguei. E aí você, travou, quero ver, tá aqui. O pai de novo lançou, o homem ficou, já você não é nada truta aqui, amigo. O que essa coisa falou, eu não sei, querido. Você não tá ouvindo, mano, antes eu proceder, então deixa eu falar, Patinho. Você trouxe? Crie, agora me proviso, deixa ficar dando nossa voz. Que da hora, tem mais? Você é o Harry Potter? Só confiar assim, me repete. Você é o Harry Potter? Não sei. Ele tem a cara do Pelosa, você passou de fase, mas não passa confiança. Mas vamos lá, mano, começou aqui, vamos aqui, vamos ser sinceros e justos, votar na rima e não um amigo, certo? Quem acha que o gato foi mais criativo no seu? Seira o ódio e faz barulho. Quem acha que o boy foi mais criativo no terceiro? O ódio e faz barulho. É, mano, o ódio está na grande no final. Toma de palma aí pro Gasser, família. Evoluiu bastante, tá ligado? Mulher já é frio do galo, tá aí já faz um bom tempo, evoluindo a cada batalha. E é isso mesmo. Viram, viram, tô começando do zero. Falaram muito mentiro, tô muito longe de Lero. Fire na Barbie Londres, tão me vendo de longe. Ninguém tira minha paz, tô vivendo horizonte. Car комп continuer. E aí